Oi, gente! Bom dia, mamães! Topa fazer mais uma aula do Projeto Verão? Projeto Verão eu tô lançando aí no YouTube e no Instagram. Então, quem não me segue no Instagram, é Vivi Sampaio Personal ou Viviane Sampaio Gita lá, me acha lá porque não são todas as aulas que eu tô postando aqui no YouTube, certo? Algumas aulas, alguns treinos eu tô colocando lá no Instagram. Hoje essa vai ser pro YouTube. Como que funciona? Vai ser GAP com a Vivi, certo? Lá no Instagram, hashtag GAP com a Vivi. Então, vão ser 50 agachamentos, certo? Todos os treinos, de segunda a sexta. 50 apaglúteo, se for unilateral, 25 cada lado. E 40 ou 50 abdominais por aula, certo? Vou pedir no primeiro vídeo pra vocês medirem aí a coxa de vocês. Uma fita métrica, média coxa, média bumbum e média o abdômen. Vai ser o mês todo de novembro. No final do mês, vocês vão pegar a fita métrica, marque em algum lugar, numa agenda ou cola na geladeira. E depois, no final de novembro, vocês vão medir novamente a coxa, o glúteo e o abdômen. É pra dar uma diferença aí, hein, gente? Vem comigo, vamos nesse treino? Então, hoje vai ser agachamento, vai ser mais um tipo de agachamento unilateral pro glúteo, certo? E abdômen, vamos lá? Sem som mesmo, vamos lá. Coloca o som aí na sua casa e conta aí, gente. Afasta a perna, agachamento normal aqui, ó. Cinquentinha. Quem conseguir descer bem, desce. Se não conseguir, desce menos. Mantenha sua coluna agulhada. Certo? Peitoral voltado lá pra frente e vamos nessa. Certo? Vambora? Já foram dez. Vou fazer de frente, ó. Vamos contando comigo aí. Contrair bem seu abdômen. Certo? E vambora. Desce menos, quem não consegue, desce mais. Deixa queimar. Vambora. Vinte. Vai contando aí comigo. A frequência já começou a subir. O coração aumenta ali os batimentos. Vamos lá. Falta cinco pra completar trinta. Vamos lá. Quatro. Três. Ó, na sequência. Dois. Um. Trinta. Vamos lá. Mais vinte. Vamos lá, gente. Não desiste. Certo? Quem não consegue, gente, começa devagar. Começa com dez. Só mais dez. Vamos lá? Vai contando aí pra não se perder. Certo? Quem não consegue, faz dez. Faz cinco. Centro. Levanta de uma cadeira. Vamos lá. Três. Dois. Um. Aí. Descansa. Dá uma descansadinha. De uma série pra outra. A gente fica bem ofegante. Gente, quem não faz nada de dificuldade física? Tá aí parada há muito tempo. E não consegue acompanhar? Faz menos. Coloca uma cadeira na frente de uma maçaneta da porta. Faz. Nem que for puxando. Senta e levanta. Começa com cinco. Todo dia. Depois faz dez. Vai aumentando. E você vai conseguindo. Certo? Vamos embora pro próximo? Deixa eu ligar aqui no ativador. O próximo vai ser unilateral. A gente vai apoiar o pé lá atrás. Uma perna só. Envolta dando um pulinho. Puxando o joelho na frente. Certo? Ó o braço. Olha como que é a alinhamento aqui. Desce aqui. Vou fazer de frente. Afastamento. Mais uma metadeiração do ombro. Não muito fechado. Para não perder o equilíbrio. Ó. Desceu. Vai ser vinte e cinco cada lado. Bota o peso no caldear da frente. Certo? Vamos embora. Já no começo está queimando, gente. Aguenta aí. Certo? Vamos embora. Já foi dez. Vamos lá. Falta quinze. Minha coxa da frente está queimando. Não consegue dar o pulinho? Não dá o pulinho. Só puxa. Certo? Ó. Só puxa. Vinte. Só mais cinco. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Dá uma descansadinha. Junta o pé. Dá uma batidinha na coxa. Vai tentando aí, gente. Para não me perder aqui. Tá? Estou falando com vocês. Troca o lado. Contraia o abdômen. Começa lá, ó. Lembra lá do... O apoio do chão no chão? Corre lá. Para você alinhar certinho. E vai. Certo? Vamos embora? Vamos começar a se apertar. E vai. Contraia o abdômen. Vai junto comigo aí. Não consegue fazer vinte e cinco. Faz menos. Ó. Falta vinte agora. Tá diminuindo. Acabando, gente. Tá aí. Mais quinze. Vamos embora? Me acompanha aí. Contraia o abdômen. Vamos embora. Só dez, hein? Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Um. Queima a coxa. Trabalha, ó. Posterior. E aí, como que ajuda a trabalhar o bumbum? Pega toda a perna. Posterior. E aí, ajuda a elevar o glúteo. Ó como fiquei. É alta intensidade. E curta duração. Nessa, você vai estar acelerando o seu metabolismo. Certo? Vou parar de falar a palavra certo. Falo muito nos vídeos. Vamos embora? Aqui, ó. Abdômen. Apoie a sua mão. Aqui, do lado do seu quadril. Sobe aqui, ó. Deixa qualquer ar lá no chão. Certo? Contraia aqui. Na hora que você puxar, solta o ar e estende a perna. Quanto mais você estender aqui na hora de voltar, mais você vai trabalhar o seu quadril. Não consegue? Faz mais curto. Olha só o perna no chão e volta. Vamos embora? Quarentinha, tá, gente? Vamos lá. Solta o ar. Ó, tô trabalhando a respiração. Contraia o abdômen. Já foi dez. Bora? Estende o ar. Quem não consegue, faz aqui. Certo? Vamos lá. Só mais vinte. Vamos embora. Acabando. Pode dar um monte de vocês ficou dolorido? Entendeu? Ficou dolorido. Com o pré-abdômen. Não pode doer o pescoço. Só dez. Vamos lá. Dez. Nove. Oito. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Aí. Nossa. Treino. Concluído. Missão cumprida no dia de hoje. Não desanima. Você não consegue fazer essa quantidade? Faz menos, gente. Mas faz. Você vai estar trabalhando sua musculatura, seu corpo. Cada vez mais você vai estar melhorando. Então, não desiste. Faz aí e me conta. Não consegui cinquenta? Que nem eu falei. Cinco, dez, quinze. O tanto que você conseguir nos três exercícios. Certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me segue lá no Instagram. Que os outros vídeos eu vou postando lá. Alguns aqui. Certo? Vai ser um mês inteiro de gap. Agachamento. Glúteo. Abdômen. E perna. Certo? Pra gente começar o verão com tudo. Bom dia, gente. Curta aqui meu vídeo no YouTube. Se inscreva no meu canal. E compartilha o vídeo aí com mais pessoas. Pra ajudar no divulgamento. E pra mais pessoas fazerem esse projeto verão. Bom dia. E aí Obrigado.